E é esta semana que São José do Rio Preto recebe mais um grande presente, é mais uma Giga chegando. Uma nova loja com mais de 40 mil itens à sua disposição, isso mesmo. Inauguração esta semana da nova Giga em São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim. Claro, um local muito conhecido, fácil acesso e com certeza mais um sucesso, mais esse presente pra você. E as primeiras 200 pessoas que chegarem, passarem pelos caixas, vão ganhar um super brinde. A inauguração maravilhosa da Giga em São José do Rio Preto esta semana. E você já tem uma Giga na Voluntários de São Paulo em frente aos Correios, agora mais uma pra você. É só ir aproveitar, gente, a semana toda tá cheinha de promoções pra você. Portanto, venha conhecer a nova Giga de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim. No comecinho do calçadão, não tem eu, mas um presentão pra São José do Rio Preto. Giga, a gigante de São José do Rio Preto. Giga, a gigante de São José do Rio Preto.